Então, comecei com um fiasco. Eu vi que eu dou pra arquitetura mesmo. Esse evento é uma prévia do evento nacional, que vai acontecer em setembro, no resort lá em Porto de Galinhas, lá em Pernambuco. Então é só uma palhinha do que realmente vai acontecer lá no segundo semestre. Uma cidade criativa pra gente é uma cidade que propicia o contato entre as pessoas, a troca de ideias, a formação de novos negócios, de novas parcerias. Essa mostra é inovadora. Então, nada melhor do que estar aqui na Pedra Branca, que tem um DNA inovador. Eu te mostro hoje o loft de um casal antenado com o comportamento atual. O layout é solto, os móveis versáteis e a televisão é coadjuvante da cena. O layout é solto, os móveis versáteis e a televisão é coadjuvante da cena. O projeto é pensado por um casal jovem, um casal que tem a sua vida corrida, que ao final de semana gosta de curtir o conforto da casa, gosta de receber seus amigos, de curtir um bom filme, uma boa leitura. Pensando que é um casal jovem, não de idade, mas sim de pensamento e estilo de vida, que hoje em dia é muito comum isso. O projeto se caracteriza como um loft, sem grandes barreiras visuais. É uma área ampla. Na verdade, a gente é especificou como parte social, a parte de baixo. Subindo as escadas, a gente tem a parte do banheiro, a parte íntima com o quarto do dormitório. Então, na verdade, é esse estilo de morar contemporâneo, de viver contemporâneo. O projeto é muita luz natural, como vocês podem observar, e invade todo o apartamento com essa luz natural. Isso, na verdade, nos levou a trabalhar com tons claros, com uma base neutra, e, na verdade, contrapor a essa base um pouco azular e acinzentada, os tons de caramelos e marrons. Eu acho que é que deu esse equilíbrio para o ambiente em termos de cores. A gente criou certo cenário já na entrada, porque na entrada do apartamento você já vê no hall de entrada de um jardim de inverno, com pontos de luz. Então, quando você baixa toda essa iluminação, que é toda automatizada, você tem somente os pontos de luz, que é o sangue do ambiente. Chega! E, partindo do princípio de que a gente deixou a estrutura do espaço aparente, assim como a laje, a gente se preocupou em não transformar a iluminação num ponto que tirasse a atenção dessa estrutura aparente. O sofá é o ponto central do projeto. Na hora de se fazer o layout, foi a primeira peça que surgiu. É um sofá de sete metros e meio. Ele é solto, ele é angulado, ele te possibilita sentar para os dois lados, ele te permite deitar, sentar, descansar. O tapete é em pele de ovelha, então é um patchwork em pele de ovelha, ele é tudo tingido com colorações de castanho, então você vê que tem irregularidades na cor, não tem uma uniformidade, ele é composto por oito partes, então ele está configurado de uma maneira formal, mais retangular e disforme, mas na verdade você pode pegar e mudar toda essa forma pelos oito pedaços que o compõem. A gente primeiro definiu todo o layout do espaço, para depois inserir uma televisão para que ela não se tornasse o centro das atenções do ambiente. Nós desenvolvemos o projeto da cozinha pensando que ela também se tornasse como um objeto solto dentro do ambiente. Então ela está totalmente solta da parede, ela está com esse desenho angulado, abraçando a pessoa que está na frente dela, e caracterizando ela como um móvel solto mesmo, que está ali no espaço, uma grande cristaleira, não caracterizando tanto como uma cozinha, que ela pode ficar perfeitamente dentro de uma área social, como acontece aqui. É importante salientar que nós temos grandes marcas aqui dentro, grandes designers assinando objetos, e ao mesmo tempo, em um contraponto, a gente tem objetos super baratos, garimpados em feiras ao redor do país, então isso é muito bacana, que daí tu tens um balanço de produtos um pouco mais arrojados, e produtos mais, digamos assim, comuns, que acabam se tornando fundamental no projeto. Que é a vida real, né? Você tem produtos bacanas, com valor agregado elevado, mas também tem produtos de cima. Todo esse mix que a gente fez na decoração, no próprio conceito do projeto, é justamente para refletir essa alma que esse morador tem. Na verdade ele gosta de viajar, ele tem um olhar apurado, ele curte arte, ele é antenado com as coisas que estão acontecendo no mundo, então eles têm virtude da própria profissão, na verdade, que é a publicidade, digamos, ele tem esse olhar mais apurado para a coisa. Ele ter essa alma, como a gente chama, ele precisa ter peças que ele tem guardadas, peças de família, e também lembrar que isso faz parte da história da pessoa. Não só objetos novos fazem um bom ambiente, mas... O projeto a gente conta com peças assinadas, como peças de Sérgio Rodrigues, que é a poltrona mole, que é um clássico nacional, conhecida no mundo inteiro. A gente tem a Shibô também, que é uma grande peça de Sérgio Rodrigues, de um caráter ímpar, ela é marcante, ela é cênica, ela tem uma dramaticidade incrível. Nós temos a Smokechair da Moi, que também é super cênica, ela dá um peso no ambiente. Nós temos o Diaringo, que é uma peça conhecida também no mundo inteiro, que é uma iluminação super bacana, que tem uma forma de aranha, que atinge até 2 metros e meio. E, em contrapartida, como eu te falei, nós temos muitos objetos de decoração garimpados na Praça da República, na Praça Benedito Calixto, em São Paulo. Então, isso que é bacana é desse morador. E, em contrapartida, Uma cidade criativa para a gente é uma cidade que propicia o contato entre as pessoas, a troca de ideias, a formação de novos negócios, de novas parcerias. Essa mostra é inovadora. Então, nada melhor do que estar aqui na Pedra Branca, que tem um DNA inovador. que tem um DNA inovador. E, em contrapartida, que tem um DNA inovador. que tem um DNA inovador. que tem um DNA inovador. E, em contrapartida, que tem um DNA inovador. E, em contrapartida, que tem um DNA inovador. E, em contrapartida, E, em contrapartida,